Vamos lá pra Fernanda Lacerda agora no nosso octógono. A Fernanda, ela tem 20 anos, é a que tá de top branco. 20 anos, pesa 63 quilos contra a Vanessa Oliveira de top verde. Ela tem 20 anos e daqui a pouquinho também nós vamos ter a grande trollada com Guilherme Santana. A matéria que ele ficou muito triste. A trairagem do século. Vai lá Silvio Luiz. Olha aí, Fernanda e Vanessa, dá uma ligada que é uma teteia de top branco. A Fernanda é uma teteia, olha só. Olha aí, nossa senhora. A Vanessa da piverde. A Vanessa de short azul marinho. Olha aí. Está estrangulando, está estrangulando. Ainda não, ainda não tá na posição, meu querido Borla. Vai escapulir, vai escapulir. Não tá bem engatado, vamos ver. Opa, 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 opa. Será que a tia vai apagar aqui, Gordô? Vai apagar. Olha só, ela tá por cima, mas tá... Opa, 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 opa. Não encaixou, não encaixou. Tá presa, mas não pegou firme. Olha só. Eita! Como é que é o nome desse... Olha só, a Fernanda e a Vanessa. Olha só. Estão tentando sair fora, mas tá difícil. A Fernanda que tá de top branco, tá certo? A Fernanda é besta, né? É. A Fernanda é um espetáculo, meu irmão. Dá pra ser paniquete. Repara que ela não dá a cara pra não estragar, né? Exatamente. Olha só que posição gostosa, hein? Vem do colinho do papai. Olha só, Mariano. Mas deu com o figo no chão, velho. É isso aí, a L4 vai pro saco na hora, hein? Caraca! De novo, velho. Olha só. O batistaca, tá pegando. Meu Deus do céu. Saiu, saiu. Opa! Pedalada na cara, levou. Olha aí, na teta, no wallet. Tá nervosa, tá nervosa. Vamos lá, Fernanda, top branco. Que espetáculo, hein, Mariano? Agora vai. E a cara de mal que ela faz? Agora vai na cara. Namorado, traz ao pau que toma. Nada. Olha só, é o MMA, esse esporte maravilhoso. Você pode acompanhar só aqui no Pânico na Band. Isso com a cara, velho. O esporte que mais cresce no mundo, Mariano. Estamos aqui com esse profissional maravilhoso. Aí, tomando conta. Parou um pouquinho. Esse juiz maravilhoso. Agora vai, agora vai. Agora vai. Olha aí, a Fernanda indo pra cima da Vanessa. Opa! Essa massagem aí é bonita, hein? Tô ruim. Olha só. Foi, pegou de novo, hein? Pegou de novo. Ela é boa de jiu-jitsu, hein? É boa, é boa. É boa de jiu-jitsu, a Fernanda. A Fernanda é muito boa. A Fernanda de top branco e a Vanessa de top verde. É o MMA aqui no Pânico na Band. Tá certo. Fight, 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 fight. Olha só. O que que foi? O que que foi? Aí, já, já vai. Opa! Ganhou a tia. Ganhou o Paulo Nicolai, esse juiz. Vanessa, a vitória da Vanessa. É isso aí, o Paulo Nicolai pediu pra parar. Ele é diretor técnico da Confederação do Brasil de Muay Thai, Emílio. É isso aí. Muito obrigado ao nosso querido Paulo Nicolai, que foi o juiz aqui, pra fazer com que tudo funcione direitinho. Que foi, bolinha, que você está dando palpite? Que foi, bolinha.